Olá, pensadoras e pensadoras, bem-vindo ao Pensando Hoje. Esse vídeo aqui pra você que é pensador e que também faz parte da comunidade gay, porque eu ouvi falar do que? Do Mr. B&B, esse novo Airbnb para a comunidade LGBT. Ou seja, quem já conhece o Airbnb, já sabe como é que funciona, eu vou explicar em três palavras. É um site, um aplicativo, onde você pode encontrar quartos, apartamentos, casas ou quartos empoladas também, dentro da casa de pessoas, assim, pra você alugar, você se hospedar, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho esse quarto aqui, que tá aqui no meu quarto de hóspede, eu posso estar alugando ele uma diária pra uma pessoa, duas quantas eu quiser, e eu boto lá no aplicativo. Se você tá viajando, você pode, em vez de se hospedar na pula, lá no hotel, com serviços, com taxas e tal, você vem pra casa de alguém, que geralmente vai te custar mais barato esse tipo de hospedagem. Daí, o que aconteceu? O Airbnb já tá fazendo o maior sucesso no mundo, no Brasil ainda tá, ainda assim e tal. Os preços, o que eu vi, o pessoal não faz um preço muito mais barato, às vezes sim, às vezes vale a pena. A gente na autoestação, é o que vale a pena, pois as pousadas aumentam muito o preço, o Airbnb oferece a alternativa um pouco mais em conta, e também você tem diferentes localidades na cidade, não só onde as pousadas e os hotéis estão, em outros bairros você pode achar também, às vezes você tem que viajar, você quer ficar precisamente numa área, né, e tal, da cidade, você consegue achar lá um quarto no Airbnb. Então, foi criado, depois do sucesso do Airbnb, o Mr. B&B. B&B quer dizer Bread and Breakfast, Cama e Café da Manhã. Então, o Mr. B&B é voltado pra toda a comunidade gay, no caso. Então, você vai ter lá as pessoas que hospedam, vão ser gays ou gay-friendly, na hora da expressão você tem que fornecer essa informação, e quem vai se hospedar normalmente também é gay e quer ficar num lugar que, tipo, é a mesma coisa. A vantagem que vai ter o Mr. B&B é que se você tá com seu namorado, com seu peguete, com seu marido, com seu parceiro, com seu amante, que for, que é dois homens, no caso duas mulheres, você se sente mais à vontade, porque na casa que você tá indo, você sabe que a pessoa também é da comunidade, e que não vai ter preconceito do fato de vocês serem dois do mesmo sexo. Mesma coisa pra quem hospeda, você vai receber pessoas que também não vão ter o preconceito pelo fato de você ser homossexual, ou você ser um casal de homossexual, e a pessoa depois não gostar, quando chegar e saber, ah, você é homossexual, eu não gosto, ah, homofóbico, vou embora, tchau, entendeu? Não vai ter esse risco. Fora disso, de estar também conhecendo pessoas da comunidade que pensam, talvez não com você, porque essa coisa de orientação sexual e a cabeça não vai muito, mas realmente você vai achar uma afinidade a mais e tal, porque você tem essa mesma, essa coisa incomum de gostar do mesmo sexo, ok? Então, uma coisa que você tem, se você se inscrever agora no Mr. B&B, você tem o site, tem o aplicativo, o link está na descrição, se for no YouTube, se for no Facebook, vai estar em cima, usa esse link, porque já tem um cupom lá dentro desse link, você não pega o código do cupom, porque você vai ganhar, pra quem vai se hospedar, 22 euros de desconto na primeira hospedagem já, quer dizer, dá uns 80 reais, dá pra você achar de boa um quarto a você se hospedar. Eu vi que são poucas ainda as opções, então compartilha esse vídeo, gente, com a galera toda LGBT, todos os seus amigos gays, viados da ética, tudo que você estiver trans, bota a galera toda, até os héteros também, se quiserem ficar na casa de um gay, não tem problema. E quanto mais pessoas entram, mais pessoas vão estar hospedando e mais pessoas vão estar se hospedando e vai crescer a comunidade do Mr. B&B. Qual é a outra vantagem de você usar o Mr. B&B, tanto pra quem hospeda ou pra quem vai se hospedar? É porque o Mr. B&B tem uma taxa menor que o Airbnb. O Airbnb cobra muito das pessoas que estão hospedando, no caso, ou que vão se hospedar no final, cobra dos dois, o que faz que as pessoas têm que aumentar um pouco o preço pra não ficar no prejuízo também, ou botar porque a outra, que se hospeda pague a taxa. Daí sai mais caro. No Mr. B&B, a taxa é menor, por exemplo, eu queria alugar esse quarto aqui por 50 reais da noite, eu vi que a taxa que eu ia pagar era de 3 reais somente. No Airbnb, isso aí seria pra mais de 10, eu acredito, já. Então, isso faz com que os preços possam ser mais baratos lá do fato da taxa seminal. A mesma coisa no outro vídeo que eu falei do Uber, do 99 Pop, que o 99 Pop vai te dar um atalho, vai cobrar menos a taxa por quilômetro, então faz com que o usuário pague menos no final. Então, a outra vantagem do Mr. B&B é isso, é uma alternativa mais barata pra o Airbnb, não somente pra quem é homossexual, mas até pra quem é, tu tá nem aí com esse negócio de gay friendly ou não, paga menos, gente, entendeu? Então, vamos lá, compartilha, usa o meu link aqui com esse código aqui do canal, porque você ganha 22 euros de desconto na primeira hospedagem. E a outra coisa que eu tenho que avisar aqui, que eles deixam já bem claro lá, que quando você vai fazer seu perfil, sem colocar uma fotozinha lá sua, porque a pessoa vê você e tal, não sei o que. Gente, não é um site de encontro, tá? Não é. Você pode colocar uma foto bonitão e tal, mas não coloca foto de cueca, de sunga também eu nem colocaria, porque a ideia do aplicativo não é você estar indo se encontrar com ninguém pra fazer nada do que você tá pensando, entendeu? O B&B é Bread and Breakfast, cama aí, café da manhã. Se você quiser o B&S, o Bed and Sess, que eu não vou nem traduzir aqui, você pega o Grindr, que lá normalmente é de graça. Até então, não sei como é que tá agora mais, né? De graça que eu digo... Então, fica aí a dica, não deixa de curtir esse vídeo, por favor, de compartilhar com toda a galera e tal, de se inscrever, baixa o aplicativo, você pode viajar o mundo inteiro e com isso aí, acredito que nos países onde a homossexualidade é ilegal, acredito que não tenha, tá? Mas você vai ter nos países onde você pode viajar, geralmente, pessoas aderindo a isso e como o aplicativo é novo, vão compartilhando pra poder ter mais gente, não só aqui no Brasil, nos outros países do mundo também tá acontecendo isso, então eles precisam de um pouco mais também de ajuda da nossa comunidade, né? Da comunidade gay, pra poder divulgar o aplicativo e que isso cresça. Afinal, eles fizeram isso pra comunidade LGBT. Então, eu acho importante a gente também valorizar essa iniciativa. Então, curte o vídeo, se inscreve no aplicativo, se inscreve no canal e compartilha. Ok, galera? E a gente se vê nos próximos vídeos aqui. E aí E aí E aí